Olá, pessoal! Deus abençoe vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó. Aleluia! Vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a fé perfeita? De quem foi a fé perfeita? Já parou para pensar? Poxa, deve ter sido a fé de Abraão. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele é o pai da fé. Mas Abraão foi perfeito na sua fé? Houve dúvida em Abraão. Houve dúvida. Pedro foi perfeito na sua fé ou ele também duvidou? Jesus disse para ele. Homem de pequena, homem de pouca fé. Ou seja, João Batista, que a Bíblia diz que foi o maior dos seres humanos. Foi perfeito na sua fé? Também não. João Batista também mandou perguntar. Vai perguntar para Jesus se é ele mesmo? Eu acho que é, mas não estou com muita certeza. Ou seja, não houve um homem na Bíblia que teve uma fé perfeita. Não houve um homem na Bíblia que teve uma fé perfeita. Mas todos alcançaram o que alcançaram porque usaram a fé que tinham. Portanto, eu quero dizer para você. Não fique esperando que a sua fé seja perfeita. Use a fé que você tem. Não fique esperando que a sua fé seja perfeita. Use a fé que você tem. Nenhum dos heróis da fé, seja Sansão, seja Davi, seja Moisés, seja Abraão, seja Paulo, seja Pedro, os apóstolos. Nenhum deles teve fé perfeita. Mas todos usaram a fé que tinham. O problema é que você está esperando ter a fé do pastor, está esperando ter a fé do irmão, está esperando ter a fé de Moisés. E Deus está dizendo, usa a fé que você tem. E então o que você pode fazer para melhorar é observar as evidências da fé que cada um foi deixando. E eu queria deixar para você aqui, três evidências da fé de Jó. Porque eu acho que às vezes tem que ser um pouco Jó na vida. Saber sofrer. É ou não é pessoal? Então eu quero olhar com você a fé de Jó. Onde Jó baseou sua fé? Abre comigo o capítulo 1 de Jó, quem achou? Capítulo 1 de Jó, verso 7. A nossa história começa aqui ó. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela. Verso 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. 11. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. 12. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Você conhece a história, o diabo está rodeando a terra, apresenta-se diante de Deus e aí diz assim. Deus fala assim, você viu meu servo Jó? É reto, é fiel, é temente, desvia do mal, está com a vida. O diabo diz para ele assim, mas também o Senhor fica comprando ele com coisa boa. Tudo que ele põe a mão prospera, todo o rebanho dele cresce, toda a plantação dele dá fruto. Não tem né? O Senhor cerca ele dos cuidados, o Senhor protege ele com tudo. Mas deixa alguma coisa dessa aí, ser tocada para tu ver se ele não vai amaldiçoar o Senhor. O que Satanás não entendia gente, olha para mim. O que Satanás não entendia, é que Jó não era fiel porque era abençoado. Jó era abençoado, Jó era abençoado porque era fiel. O que Satanás não entendia, é que tudo que acontecia com Jó, não era Deus comprando o que Jó era. Era Deus respondendo o que Jó era. Entendeu? Era uma resposta de Deus. O que eu vim dizer para você aqui hoje, é que primeiro, você quer ter uma fé? Uma das evidências da fé de Jó é a seguinte, ele tinha uma fé baseada em fidelidade e devoção a Deus. A nossa fé precisa ser baseada em fidelidade e devoção a Deus. Ter uma vida devota, ter uma vida fiel, ter uma vida dedicada a Deus. É uma vida de fidelidade e devoção. Porque você vai perceber, na introdução do livro, que Jó era um cara que acordava de madrugada para fazer culto. Que todo dia fazia oferta no altar de Deus. Todo dia fazia oferta no altar de Deus. Todo dia fazia oferta no altar de Deus. Jó era um cara que todo dia temia o Senhor. Procurava saber se a vida dos filhos estava em retidão. Ou seja, uma pessoa que tinha temor, reverência, dedicação, devoção. Como é que a gente constrói uma vida de fé? A gente constrói uma vida de fé através de devoção. Culto, leitura, oração, adoração. Você vai construindo sua vida de fé através de uma vida devocional. O que muita gente está querendo é ter uma vida de fé sem ter uma vida devocional. O que é uma vida devocional? Uma vida de leitura bíblica, de oração pessoal, de oração coletiva, de culto público, de estudo da palavra, de celebração e de adoração. Muita gente quer ter uma vida de fé porque tem ouvido as vozes da fé, tem ouvido os incentivadores da fé. E isso é muito bom. Quer que você ouve essa turma toda aí porque é benção. Mas o que eu estou te dizendo é que não adianta você querer ter essa fé que profetiza, que declara, que fala, que conquista, que isso, que toma o posse, que a benção, que aleluia. Essa fé que é quase uma ginástica, que a gente vai no culto, vai declarando e vai... Tipo assim, mas se você não tem vida devocional, tem que começar pelo alicerce, tem que começar a ler um capítulozinho da Bíblia por dia. Ler um capítulozinho da Bíblia, depois ler doido, depois ler treino, mas ler um capítulozinho da Bíblia. Gasta um tempo de oração colocando sua vida na presença de Deus. Medita um pouco nas escrituras. Procura aprender uma coisa nova, simples, pequena, mas nova. Procura ter uma frequência de culto, dá para vir uma vez, dá para vir duas vezes na semana. Dá para participar de alguma atividade extra de comunhão na igreja. O que é isso? Vida devocional, vida de dedicação a Deus, vida de fidelidade a Deus, vida de andar com Deus. Deus é um pai, sim é um pai, pronto para atender, pronto para atender. Mas se você não tiver uma vida devocional, uma vida de fidelidade a Deus, você não constrói uma fé inabalável. Porque a fé da motivação, ela é boa, ela faz você dar passos, ela faz você dar saltos. A fé da motivação faz você ficar agitado, ativo na fé, e eu gosto disso, que eu já te falei. Mas o que eu estou dizendo para você, é que se você não tem uma vida devocional, sua fé não tem fundamento. Você dá até uns passos em cima da água, mas depois você afunda. Quem está comigo? Olha só, eu estava falando isso hoje na aula do almoço, Sadraque, Mesaque e Abdenigo. Quando eles são chamados lá, toca a trombeta, fornalha de fogo ardente, estátua do rei Nabucodonosor. O que que acontece? Eles se dobram? Não. E por que não se dobram? Porque foram eles que jejuaram, não contaminaram com a comida do rei, eles tinham princípios morais que eles não se misturavam, eles tinham uma fé devocional, eles tinham uma fé fiel de fidelidade, eles estavam baseados em fidelidade e em devoção. Tocou a buzina, a trombeta lá, vocês vão se dobrar diante da estátua? Não, nós não vamos dobrar diante da estátua. Mas vocês vão ser jogados dentro da fornalha de fogo ardente? Não, você vai jogar a agenda da fornalha, mas a gente não vai se dobrar diante da estátua. Uma fé devocional, uma fé devota, uma fé fiel. Ou seja, alguém que tinha profundo compromisso com Deus que serve. Diga comigo, profundo compromisso com Deus que serve. De novo, profundo compromisso com Deus que serve. O que que Deus fala de Jó? Olha só, diz-te então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Percebeu, não há ninguém, ele faz a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Toca em alguém e diga, Deus te chamou? Para fazer a diferença. Quem está entendendo isso, querido? Deus está te chamando para fazer a diferença. Lá no prédio onde você tem um escritório, faça a diferença. Lá no setor onde você trabalha, faça a diferença. No ramo que você atua, faça a diferença. Para que Deus possa dizer, ó, ali tem uma fé baseada em fidelidade e devoção. Ninguém há como ele. Quantos entendem isso? Deus fala assim, você viu meu servo Jó? Ó, não tem um mecânico igual a ele. Não tem um advogado igual a ele. Não tem uma professora igual a ela. Não tem, quem está entendendo isso? Não tem um vendedor igual a ele. Não tem uma secretária igual a ela. Não tem um médico igual a ele. Não tem um motorista igual a ele. O que que é isso? Alguém que vive uma vida de fidelidade e devoção que mostra a diferença. Irrepreensível. Não dá brecha para levar bronca. Íntegro, completo. Homem que teme a Deus e faz o quê? Evita o mal. Primeiro ponto de uma fé que nós estamos buscando. Devocional e fiel. Nós precisamos mais disso, gente. Sim ou não? Sim ou não? Construir bases que se tornam inabaláveis. O que que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego? Fidelidade e devoção. Ó, só nos dobramos a Deus. Somos fiéis a Deus. Servimos aos princípios de Deus. Vocês vão para a fornalha. Ei, se vão para a fornalha, se não vão. Se Deus vai livrar ou não vai livrar. O negócio é o seguinte. Nós não vamos dobrar. Aqueceu a fornalha quantas vezes? Sete vezes. Jogou lá dentro. O que que aconteceu? Nada. Saíram ilesos. E quando saíram de lá. Foram honrados. Prosperaram. Cresceram. E a fé deles foi confirmada. Aleluia. O que que acontece com Jó? Deus olha para o diabo e diz assim. O diabo, esse cara faz culto para mim todo dia. Devoção. O diabo, ele todo dia está preocupado se o seu filho pecou, se o seu filho não pecou. Esse cara faz oferta todo dia no altar, santificando a família dele. Esse cara evita todo tipo de mal. Anda reto nos negócios dele. Eu estou só respondendo a vida que ele leva. Primeiro fundamento de uma fé que deve ser imitada. Uma fé que tem devoção e fidelidade. Isso aí, gente, é raiz. É tipo de coisa que cresce para baixo. Nós precisamos ter. Antes de ter uma fé que cresce para cima, é igual uma construção. Precisa ter uma fé que cresce para baixo no caráter. Que cresce para baixo na santidade. Que cresce para baixo na oração. Que cresce para baixo na leitura da Bíblia. Na sinceridade. Nas coisas que ninguém vê. Nas coisas que ninguém vê. Naquilo que é particular. Naquilo que é pessoal. Naquilo que é com a porta do quarto trancada. Que aí é só você e ele. O que Deus está dizendo? Eu vejo as madrugadas de Jó. Ou seja, primeiro uma fé. Raiz. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo. Hoje é bem rapidinho, está vendo? Estou economizando tempo. Do verso 20 ao verso 22. Olha que bonito isso aqui. Verso 20 ao verso 22. Ao ouvir isso. Jó levantou-se. Só entre o 12 e o 19 que a gente pulou. É onde a desgraça toda vem, tá gente? Onde o diabo vem, bagunça tudo. Leva as coisas. Toma os camelos. Morre os filhos. É um... Vem toda a tragédia. Mas aí chega a última notícia de tragédia. Pronto. Perdeu tudo. Acabou, Jó. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostrou-se no chão em lamentação. Não? Prostrou-se no chão em reclamações. Prostrou-se no chão em murmuração. O que que ele fez? Jó preferiu? Jó preferiu? Adorar. Verso número 21. E disse. Saí nu do ventre da minha mãe. E nu partirei. O senhor deu. O senhor levou. Louvado seja o nome do senhor. Quando a fé está enraizada. Quando a fé está aprofundada. O que que acontece quando as coisas na superfície são bagunçadas? A pessoa permanece. A integridade permanece. A retidão permanece. A verdade permanece. O louvor permanece. A devoção permanece. E eu tenho certeza, meu irmão. Que quando a gente aprende esse princípio. Isso começa a mudar a vida da gente. Porque a gente começa a ser enraizado. Aprofundado. Aprofundado. E a nossa fé vai se tornando inabalável. 22. Para a gente terminar isso aqui. Então. Em tudo isso. Jó não. Pecou. Nem de nada. Culpou a. Deus. Segundo princípio. Primeiro. Uma vida de fidelidade. E uma vida de devoção. Segundo princípio. Meu irmão. Uma vida com expressões de confiança e esperança. Primeiro ele aprofunda no caráter. E agora ele aprofunda na confissão. O que a gente está precisando é gente que aprofunda no caráter. E que tem uma boa confissão. O que que ele usou? Palavras ruins? Não. Adorou. Louvou a Deus. Agradeceu a Deus. E a Bíblia diz. Em nada ele pecou com os seus lábios. Em nada ele pecou com a sua boca. Não saiu murmuração. Não praguejou. Não xingou. Não foi maledicente. Em nada ele pecou com a boca. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Tiago. O poder da língua. Irmãos. A língua é o menor dos órgãos. Diz a Bíblia. Mas responsável por grandes feitos. A língua. Ela é como o leme de um navio. Já viu o tamanho de um navio? Mas é um leme. Um pequeno leme. No fundo do navio. Que dá direção pra ele. A língua é como um pequeno fogo. Que põe fogo. Que incendeia um bosque inteiro. A língua. Você já viu um cavalo. Como é poderoso. Um cavalo de guerra. Mas quando se bota um freio na boca dele. Trava a língua dele. Você. Uma criança. Governa esse cavalo. Porque onde há governo da língua. Onde há controle da língua. Há vitória. Há sucesso. A Bíblia diz. Que quem consegue dominar a sua língua. Pode ser perfeito. Que a perfeição da vida de um homem. Está no controle da sua boca. Ou seja. Se nós entendemos. Que o controle da nossa boca. Vai nos tirar de muitos problemas. E vai nos evitar muitos problemas. Qual a fé que já tinha. Uma fé que é o seguinte. Eu estou aprofundado no meu caráter. Por causa da minha devoção. E da minha fidelidade. E estou firmado nas palavras que eu tenho falado. O Espírito Santo hoje quer tocar a minha boca e a sua boca. O Espírito Santo quer tocar a minha boca e a sua boca, igreja. Nós precisamos hoje entender. Que se nós não mudarmos nossas palavras. Nós não mudamos nossa vida. Se nós continuarmos deixando a nossa língua solta. Falando o que não deve. Abrindo a boca quando não deve. A gente vai colher o que a gente tem falado. Cada um colhe do fruto das suas próprias palavras. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Guarda a tua boca. A Bíblia diz que a língua é cheia de peçonha mortal. A nossa língua. A Bíblia diz mesmo que a vida e a morte estão na língua. Que tem gente adoecendo pela língua. E tem gente sendo curada pela língua. E qual era a fé desse moço chamado Jó? Não, pois culpa em Deus. Não murmurou. Não abriu a boca para reclamar. Não abriu a boca para falar mal. Ele só abençoou e agradeceu. Ele tinha sua fé baseada, ó. Aprofundada em devoção e fidelidade. E ele se expressava com esperança. Se expressava com retidão. Se expressava com boa palavra. Agora, onde que muita gente está se perdendo? Você quer ter superação como Jó? Guarda a tua boca. Guarda a tua língua. Olha a oração de Isaías, Isaías 6. Ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. Ué, por que que ele está perecendo? Porque ele é um homem de? Porque ele é um homem de? O que que está matando ele? As palavras. Ai de mim que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de? De? Impuros lábios. O que que está fazendo esse homem apodrecer? A boca. Ai vem o anjo. Lembra da história? Isaías 6. Pega uma brasa viva. Toca na boca dele com uma brasa viva. Queima a boca dele. E diz o que para ele? Hoje a tua iniquidade foi tirada. Por que? Porque queimou a boca dele. Porque o que matava ele era o que ele? Falava. O que a gente está precisando hoje. É de gente que não se entrega a murmuração. Mas se entrega a adoração. Adoração é reconhecer quem Deus é. Quantos podem dizer amém? Adoração é reconhecer a essência de Deus. Ele adorou o Senhor. Quando tudo aconteceu. Ele falou. Eu vou adorar o Senhor Jesus. Eu vou adorar o meu Deus. Eu vou adorar Ele. Eu vou glorificar Ele. Eu vou agradecer a Ele. O Senhor deu. O Senhor tomou. No sair do vento da minha mãe. No eu tornarei para lá. Eu vou louvar o nome do Senhor. Louvar o nome do Senhor. Por tudo que Ele fez. Eu já vi. Coisa boa. Eu já vi isso. Ou seja. Palavra de gratidão. E a habilidade. Tudo isso não pecou o Jó com a sua boca. E nem nada culpou a Deus. Levanta sua mão e diga. Preciso melhorar minhas palavras. Glória a Deus. Agora vem comigo para a Jó. Vamos dar um saltinho no livro. Do primeiro para o último capítulo. Eu vou economizar tempo, né? Vamos pular aí. Quarenta capítulos. Quarenta e dois. Verso de um a cinco. Olha lá. Então respondeu Jó ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas. Aleluia. Sei que podes fazer todas as coisas. Parece alguém que está doente. Parece alguém que perdeu tudo. Parece alguém que viveu a maior tragédia da vida. Está dizendo. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Segura na mão de alguém e diga. Mais sabedoria, menos sentimento. Diz aí para outra pessoa. Diga. Mais sabedoria, menos sentimento. Porque. Jó não disse assim. Eu estou sentindo. O que ele estava sentindo? Dor. O que ele estava sentindo? Dor. O que ele estava sentindo? Tristeza. O que ele estava sentindo? Mas eu não disse. Eu estou sentindo. Eu sei. Estou sentindo um monte de coisa aqui. Mas eu sei. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Sei que o Senhor pode mudar a minha história. Sei que o Senhor pode me curar. Sei que o Senhor pode ressuscitar meus filhos que estão mortos. Eu sei que o Senhor pode trazer de volta meus camelos. Eu sei que o Senhor pode plantar de novo a minha fazenda. Eu sei que o Senhor pode tirar as doenças do meu corpo. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. E eu não só sei que o Senhor pode. Mas eu sei que o Senhor pode. Mas o Senhor não está preso a nada que não seja o teu plano. Porque ele segue. Sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos. Ou seja. Tudo está no teu plano. Ele continua dando crédito a Deus. Ele continua atribuindo poder a Deus. Ele continua falando o que Deus pode. Ele continua falando o que Deus faz. Mesmo que ele não tenha experimentado isso. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste. Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é. Olha o que ele fala. Certo é que de que falei de coisas que eu não entendia. Teve dia que Jó murmurou? Teve. Teve dia que Jó sentiu tristeza? Teve. E ele falou. Por que que eu nasci? Senhor me mata e me leva. Fez essa oração de tolo. Sabe o que você já fez também? Por que que eu nasci? Senhor por que não me leva para o paraliso eterno? Então é uma oração tolo. E ele falou. Senhor eu falei coisa que eu não entendia. Eu falei coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas. Que eu não poderia saber. Ou seja. Esse homem continua dizendo ainda Deus. Nas partes que eu não entendo. Eu continuo confiando no Senhor. Ainda se é que você pode dizer isso para Deus. Ainda naquelas partes que eu não entendo. Eu continuo confiando no Senhor. Ainda naquelas partes que eu não tenho razão. Ciência, sabedoria. Eu continuo confiando que o Senhor pode tudo. Inclusive me deixar passar pelo que eu estou passando. E me guardar nisso. Eu sei que o Senhor pode tudo. E nenhum dos teus planos é frustrado. Nenhum dos teus projetos é frustrado. Eu sei que o Senhor pode tudo. E nada do que o Senhor faz. Fugiu do teu script. Eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor pode. O Senhor pode até deixar que o diabo toque aqui e ali. O Senhor pode deixar até que uma coisa ou outra aconteça. O Senhor pode deixar até que na história toda. Algumas coisas pareçam tão absurdas para a mente humana. Mas eu continuo acreditando que o Senhor está acima de tudo. E que o Senhor continua no controle de tudo. E que o Senhor está na frente de tudo. E que o Senhor não nos deixará. Eu continuo acreditando. E ele fala. É certo de que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escuta. E eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas. E você me responderá. E esse verso que eu amo tanto. Mas. Meus ouvidos. Já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora. Os meus olhos. Te viram. Uma fé que não sabia tudo. Mas que estava aprendendo. Uma fé que não estava segura de tudo. Com muita coisa que ainda mexia com ele. Mas que ele ainda dizia. Senhor. Eu já tinha ouvido falar muita coisa. Mas agora nessa minha experiência. Eu estou vendo. Eu estou enxergando. Eu estou percebendo. É uma fé meu irmão. Que não está baseada só. Não vai dar certo. Mas é no tudo coopera. É uma fé que não está baseada. Apenas no que é perfeito. Mas é uma fé que vai se aperfeiçoando. Ao longo do caminho. Quando a gente olha. A gente fala assim. Puxa. No capítulo primeiro. O Jó já é muito maduro. Quem não achou Jó muito maduro. Já no capítulo primeiro. Fala assim. Pô. Eu queria ser igual a esse cara. Meu. Mas olha o que ele está vendo. Lá no verso 42. Que ele falou assim. Se vocês acharam que eu estava maduro. Lá no capítulo primeiro. Quando eu passei por tudo que eu passei. E como eu reagi. Com o que eu passei. Eu quero dizer para vocês. Que lá no capítulo primeiro. Eu só tinha ouvido histórias. Mas agora no capítulo 42. Eu experimentei o cuidado de Deus. Na mais terrível adversidade. Eu quero dizer. Que lá no começo. Vocês acharam que eu estava com a minha fé forte. Eu quero dizer. Que agora. Eu quero dar testemunho para todo mundo. Antes eu já o servia. Depois do que eu passei. Eu vou servi-lo muito. 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 Muito mais. Antes eu servia por histórias que eu ouvi. Agora eu sirvo por experiências que eu tive. Se Deus está guiando você por uma experiência. Não desista. Não fraqueje. Não recue. Fica firme mais um pouco. O tempo vai virar. A hora está chegando. Deus está trabalhando. Às vezes ele está apertando. Para tirar o melhor de nós. Eu não sei que pressão você está passando. Mas eu vim para dizer para você. Para baixo. Para baixo. Devoção e fidelidade. Para cima. Esperança e confiança. Vou repetir para baixo. Devoção e fidelidade. Para cima. Aleluia. Esperança e confiança. Na minha sala. No meu quarto. Na minha oração secreta. Lá embaixo. Devoção e fidelidade. Vou comer esse livro. Vou falar com ele. Vou buscar a presença dele. Vou adorá-lo. E aqui meu irmão. Esperança. Confiança. E os outros vão falar. Você não treme não. Ei. Você está passando por isso. Você não. Não, não, não. Esperança. E confiança. A gente vai caminhar como gente madura na fé. Quantos podem dizer amém? Levante a sua mão e diga. Eu vou caminhar como gente madura na fé. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha só que lindo isso aqui. Verso de número 8 do capítulo 42. Lembra os amigos que ficaram cercando o Jó de acusação, de palavra, disso, daquilo? Agora Deus fala com eles. Aí Deus vem e diz assim. Vão agora até o meu servo Jó. Levem sete novilhos e sete carneiros. E com eles apresente holocaustos em favor de vocês. Mesmos. Meu servo Jó vai orar por vocês. E eu aceitarei a oração dele. Não falarei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que era certo a meu respeito. Como fez meu servo Jó. Vocês não entenderam o processo pelo qual meu servo estava passando. E por não entender o processo pelo qual meu servo estava passando. Não foi a ele que vocês julgaram errado. Foi a mim. É por isso que a gente não julga a gente. É por isso que a gente não julga o outro. Porque se a gente não estiver entendendo o processo pelo qual ele está passando. Pode ser que você não esteja julgando o outro. Você esteja julgando o próprio Deus. Vocês estão julgando o que Jó passou. E o que vocês falaram não era certo. E quando vocês julgaram o Jó, vocês estavam julgando a mim. Agora volta para ele. E lá com ele. Prepara uma boa oferta. Faz um culto bonito. Leva sete novilho. E pede para ele orar por vocês. Mas ele não está doente. Ele não está pobre. Ele não viveu uma tragédia na família. Viveu. Mas ele pobre. Doente. Tragédia na família. Envergonhado. É ele quem eu vou ouvir. Porque eu ouço o som da fidelidade. Eu ouço o som de perseverança. Eu ouço vozes de gente que continua. Que segue em frente. Que não abre mão. Eu ouço voz de gente que mantém a vida firme. Independente dos resultados. Sabe o que está plantando. E está na esperança da colheita. Eu ouço a voz de quem não recua. Eu ouço a voz de quem continua. Eu ouço a voz de quem não negocia. Quem é e nem o que foi chamado para ser. Eu ouço a voz. Eu ouço a voz. Eu ouço a voz. Quem está aqui. E ele passou por tudo que passou. Ele recebeu muita acusação. Mas ele continuou. Fidelidade. Para baixo. Devoção e fidelidade. Para cima. Confiança e esperança. Devoção e fidelidade. Confiança e esperança. Quem está me entendendo? E eles voltam para ele. E a resposta disso tudo. E eu termino aqui para a gente orar. A Bíblia dizendo. Lá no verso. De número 10 em diante. Conta o final do livro. Depois que já orou. Por seus amigos. O Senhor. O tornou novamente próspero. O Senhor. O tornou novamente próspero. É Deus quem faz a gente próspero na vida. É Deus que faz a gente próspero na nossa casa. O tornou novamente próspero. E lhe deu. Em dobro tudo que antes ele possuía. Já era dele irmãos. Quando Deus dá. Deus dá. E a prosperidade vem antes do dinheiro. A prosperidade vem antes dos bens. A bênção de Deus é que voltou sobre ele. O favor de Deus voltou a soprar na direção dele. O cuidado de Deus voltou para ele. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem louvar o Senhor? Deus tornou tudo de volta como era antes. Porque Deus é poderoso para restituir. Verso número 11. Vamos seguir aqui o texto. Todos os seus irmãos e irmãs. E todos os que o haviam conhecido anteriormente. Vieram comer com ele. E em sua casa. E eles o consolaram. E confortaram com todas as suas tribulações. Que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prato. E um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó. Mais do que o início. E ele teve 14 mil ovelhas. 6 mil cabelos. Mil juntas de boi. E mil jumentos. Também teve ainda sete filhos. E três filhas. A primeira filha deu o nome Gemima. A segunda o de Késia. E a terceira de Keremapuque. E em parte alguma daquela terra. Havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança. Junto com os seus irmãos. Por isso. Depois disso Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos. E os descendentes deles até a quarta geração. Então morreu em idade muito avançada. Fique de pé por favor. Cada pessoa que foi até Jó. Levou para ele. Uma peça de prata. E um anel de ouro. Irmãos. Dez pessoas foram ver ele. Vinte pessoas. Então nós estamos falando. Vinte peças de prato e vinte anéis de ouro. O que era. Eu estou aqui chutando. Não fala quantas pessoas. Mas o que era aquilo que ele recebeu. Comparado ao que ele tinha. Nada. Jó era. A maior fortuna do oriente. E agora foi lá. Os seus amigos visitaram. E cada amigo levou um presente. Uma peça de prata e um anel de ouro. Por mais amigos que ele tinha. Se ele tivesse. Eu lhe pergunto. O que eram esses anéis de prato. E essas peças de ouro perto do que ele tinha. Do que ele perdeu. Nada. Mas quando você está na fé. O pouco. E o que Jó fez com a vida inteira. Deus restituiu para ele. Numa temporada. Se o pouco estiver na tua mão. Não murmura. Acredita. Se o pouco chegou na tua mão. Acredita que é um sinal de Deus. Para você. Ele podia olhar e dizer assim. O que eu vou fazer com essas moedas. E com esses anéis. Ele falou assim. É a semente. É um novo começo. Sabe porquê? Porque não era os anéis. Não era a prata. Era a bênção que estava sobre ele. É o Deus que multiplica. É o Deus que cuida de você. É o Deus que trabalha no pouco. É o Deus que cria o impossível. É o Deus que trabalha entre. Quem está aqui comigo? Por favor. Será que tem alguém recebendo? E a Bíblia diz. Meus irmãos. Que de repente. Ele recebe uma restituição financeira tão grande. Porque era tão pouco perto do que ele tinha. Mas agarrado com Deus. Fiel. Ó. Para baixo. Devoção e fidelidade. Para cima. Confiança e esperança. E o pouco vira muito na vida da gente. O pouco ganha proporções históricas na vida da gente. E eu estou declarando aqui hoje. Restituição dobrada. De muitos que foram roubados. De muitos que perderam. Permanece uma vida de fidelidade. Na presença de Deus. De esperança e confissão de fé. Porque o Senhor é o Deus que está cuidando da tua vida. De repente a saúde voltou. Agora ele tem um pouco de dinheiro. E tem saúde de novo. Mas ele podia dizer. Ah. Estou com saúde. Mas estou velho. Estou com saúde. Mas meu tempo já passou. Ei. Eu vim te dizer. O Senhor é aquele que restitui os anos também. O Senhor é aquele que resgata o tempo perdido. Ah. Eu estou velho. Eu tenho pouco dinheiro. E estou velho. Eu fiz a minha fortuna quando eu era jovem. Não Jó. Não Jó. Você fez debaixo da bênção de Deus. E vai continuar fazendo debaixo da bênção de Deus. Agora ele está aqui. Tem um pouquinho de dinheiro para começar. A saúde voltou para trabalhar. E a esposa que nem podia chegar perto dele. Quem falava com Jó falava à distância. Jó estava tão podre. Com tantas úlceras por dentro. Que quando falava o cheiro que exalava. As pessoas não ficavam à sua volta. A esposa que olhou para ele. Disse assim. Amaldiçoa teu Deus. E morre. Ó. Os recursos voltaram. A saúde voltou. A esposa voltou. Sete filhos e três filhas. Ficaram juntos de novo. Reconstruíram família. A casa foi levantada novamente. Fidelidade. Devoção. Esperança. E confiança. E a Bíblia diz meus amados. Que o último estado dele foi muito maior do que o seu primeiro. Que o Senhor o abençoou com o dobro em tudo quanto ele tinha. E ele viveu muitos anos ainda. Para ver as suas gerações. Desfrutarem da bênção do Senhor sobre ele. Ele viu suas filhas se tornarem as mulheres mais lindas da terra. Ele viu seus netos, seus bisnetos e seus tataranetos servirem a Deus. E ele não foi embora por causa de uma doença não. Ele foi embora de velhice mesmo. Porque viveu forte, viveu saudável até o fim. Porque quando a gente constrói uma fé com um fundamento. De fidelidade e devoção. E confessando com esperança e confiança. Meu irmão. A vida da gente transborda na presença do Senhor. A vida da gente transborda na presença de Deus. E eu queria orar isso hoje aqui com você. Eu não sei que luta você está passando. Mas eu sei que não é do tamanho da luta de Jó. Eu não sei o tamanho da batalha que você está vivendo. Mas eu sei que ela é grande para você. E eu não quero diminui-la também. Mas eu quero te lembrar. Existe um Deus grande. Que pode todas as coisas. Que está no controle de tudo. E que não te deixará sozinho. Se você hoje está aqui e diz assim. Eu quero essa oração. Eu preciso renovar a minha fé. Porque eu vou vencer essa batalha também. E ainda vou contar a minha vitória como o Jó contou. Sai do seu lugar. Vem aqui a frente. Eu vou fazer uma oração por você. Amém.